Mais uma denúncia grave envolvendo a saúde pública em Mato Grosso. Uma reportagem do site Intercept Brasil, do jornalista Pablo Rodrigo, revela que donos de hospitais defendiam o fim do lockdown para ganhar dinheiro com a ocupação de UTIs na época da pandemia. O que foi apurado chegou a provocar a indignação dos investigadores da Polícia Civil que descreveram a prática como repugnante. O referido esquema consistia em colocar pacientes em UTIs sem nenhuma necessidade pela falta de doentes que teria sido provocada pelo fecha-tudo no período da pandemia do coronavírus. As mensagens fazem parte de um inquérito sigiloso na segunda fase da Operação Espelho. A investigação revelaria a formação de um suposto cartel para fraudar licitações, desviar dinheiro público e ainda fazer pagamentos indevidos a servidores públicos. São investigadas dez pessoas e oito empresas que teriam participado desse esquema de corrupção segundo o site Intercept. Foi decretado ainda o bloqueio de bens dos investigados por suspeita de enriquecimento ilícito. A suspeita é de que foi acumulado um patrimônio de 33 milhões de reais. Foram vários mandados de busca e apreensão, mas ninguém foi preso. A denúncia aponta a aquisição de fazendas avaliadas em mais de 20 milhões, além de carros importados como o BMW, Mercedes-Benz e, olha só, até um Porsche Cayman. Completam a lista um apartamento de alto padrão, terrenos e mansões em condomínios luxuosos. No inquérito que a reportagem do Intercept Brasil teve acesso, existem mensagens com referência a diversos políticos. Eles estão lá, sempre. É mais uma denúncia grave envolvendo a suspeita de desvio de dinheiro público. O governo do Estado já chegou a se manifestar, garantindo que quem for culpado será punido. E é o que a sociedade espera, porque entubar pacientes em UTI sem necessidade nenhuma, só para ganhar dinheiro, é mesmo repugnante.